Esse trabalho é se existe amor em São Paulo ou não. Fala de novo. Esse trabalho é se existe amor em São Paulo ou não. E aí tem um grafite que é tipo aquelas ruas da Vigilandmite. Então, aqui é se existe amor em São Paulo. É... Vem cá, vem cá. A gente tem pra doação. Oi? Tinha aquelas doações. São as doações. E aqui é um quadro pra você botar post-it. Botar o quê? Você escreve eu vou no São Paulo com o que? Obrigado.